Certo, salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo 360, né? Eu sou Patrick Lopes, estou aqui em Nova York e hoje o tour, 360 graus aí com vocês aqui em Nova York, vai ser na ponte do Brooklyn, né? Então hoje basicamente a gente vai atravessar a ponte. Deixa eu atravessar rapidinho aqui. Vocês vão ter a liberdade aí de mexer na câmera, né? Direitinho, apontar onde vocês querem. Isso aqui é um atalho, né rapaziada? É meio que um corta-caminho que tem aqui na ponte do Brooklyn, que você entra e você já fica meio no meio assim. Hoje está fazendo calor, né? Hoje está fazendo aí... Está fazendo 23 graus, né? Antes hoje ainda, olha o trânsito que está aqui na ponte do Brooklyn. Antes estava... Acho que fez 27 graus, 26 graus hoje. Hoje está um dia quente, um dia bacana. Recém postei o vídeo da 360 aí na Times Square. Resultado aí, a galera adorou, né? Então aqui estamos novamente. Fazer aí um passeio na ponte do Brooklyn e mostrar para vocês como que está. Ontem, ontem foi que dia? Ontem foi dia 27. 27 de abril de 2021. Presidente Joe Biden, ele abriu aí o bagulho de máscara, né? Quer dizer, novas regras, questão de máscara aqui nos Estados Unidos inteiro, né? Então, ah, patricotas são as novas regras. Você não precisa, você não é mais obrigado. Não obrigado, né? Você nunca foi meio que... Não era obrigado antes. Mas hoje já, eles já falaram que não tem mais necessidade nenhuma. Se você for um cara que já foi vacinado, você não precisa andar de máscara enquanto você anda na rua, se você estiver correndo, fazendo exercício, ou até se você estiver de bicicleta também. Então, essas eram as coisas que eu meio que já acreditava, né? Eu acho que depois que você foi vacinado, não fazia muito sentido você estar andando de máscara na rua ainda, né? Mas essas regras novas, elas só são para quem foi vacinado. Quem não foi vacinado, tem que usar máscara em todos os lugares ainda, né? Mas enfim, só para atualizar vocês aí, muita gente está usando máscara ainda, né? Eu não estou usando porque, cara, eu estou todo dia na rua andando para lá e para cá. Claro, obviamente, na hora que eu entro no business, na hora que eu entro no metrô, aí sim, você põe a máscara, né? Porque é um local fechado. Mas enfim, não vamos passar o vídeo 360 hoje inteiro falando de máscara, não. Vamos mostrar aí a cara de Nova York, como é que está, né? Bem calorzinho, eu estou de manga curta hoje. Dia bacana. E a ponte do Brooklyn, cara? Meu julgamento aqui, um cara que... que anda por Nova York há muito tempo, não está lotada, né? Isso aqui em dias que... em dias normais do mundo, antes do mundo de estar em pandemia, né? Isso aqui é um... normal, tá ligado? Isso aqui está um pouco vazio, para falar a verdade. Mas é, porque essa ponte, ela é muito pequena e antes da... antes da... antes da pandemia já, isso aqui ficava muito lotado, a ponto de ser um problema. Porque não dava nem espaço para os bikers passarem, né? Isso aqui é uma ciclovia. Só que não... é muito pequeno, vocês estão vendo, né? Olha como é que é o espaço. E se está vazio, já está assim, quando está lotado, a galera aqui, os pedestres, não respeitam a bike lane, né? A ciclofaixa. E acaba virando bagunça, a galera não consegue andar de bike. Fica, mano, vixi, é bagunçado aqui, porque é pequeno, né? Ele não foi projetado para receber tanta gente assim. Aguenta, né? Mas não foi projetado. Teve dias aqui que eu não conseguia nem andar. Mas enfim, a gente está no lado do Brooklyn. Tudo isso aqui é Brooklyn, Dumbo, onde eu já passei, né? Já fiz o tour aí com vocês. Está aqui no canal, quem não assistiu ainda, é só procurar aí, bairro industrial do Brooklyn. Mas enfim, aqui são os prédios mais caros, né? Os prédios dos milionários aí. E para o outro lado, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu não sei como que é a qualidade, vocês conseguem dar um zoom aí, eu sei que vocês conseguem. Dá um zoomzinho aí para vocês verem. Aqui na nossa esquerda, vou apontar, estou apontando com a mão aqui, ó. Na esquerda tem, é... Downtown Manhattan, né? Que é o que? Ah, é... Vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera de posição, rapaziada. Eu vou deixar, em vez de apontar para a minha cara, eu vou deixar bem alto assim, em cima de mim. Aí vocês não vão ver minha cara, mas a gente continua andando, né? Acho que assim é melhor para eu segurar, enquanto eu vou falando, né? Mas entendo. Aqui na nossa esquerda, né? Esse lado aqui, é Downtown Manhattan, né? Vocês vão ver o World Trade Center aí, né? Todos os prédios ali de Wall Street. E na minha direita, tem uma outra ponte ali, que se chama Manhattan Bridge, né? É a nossa ponte na direita. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Para quê, cara? Para que andar numa velocidade dessa, tá ligado? Cara, numa bike elétrica. Por isso que acontece esse acidente. Eu já vi várias vezes, cara. Eu sempre falo, quando eu estou com a galera aqui, não andem vacilando aqui, porque esses caras aqui não têm noção, mano. Mas enfim, na nossa direita aqui, está o Manhattan Bridge, né? E a gente consegue ver o Hudson Yards, lá no final, os prédios famosos do Vessel, né? Vessel não, é. Edge. Dá para ver em Paris State, daqui também, tudo na direita, né? A ilha de Manhattan está na direita aqui. Isso aqui é o finalzinho, dá para ver a estátua. Vou apontar aqui, ó. A estátua da liberdade está lá no final. Se vocês derem um zoom aí, vocês até vão conseguir ver, né? Mas enfim, deixa eu voltar aqui para normal aqui. O que vocês estão achando? Essa ponte, cara, tem um... Eu fiz um vídeo já contando a história dela, né? Fiz um roteirinho contando quanto tempo essa ponte tem. Eu sei que essa ponte, ela tem aí um quilômetro e meio de distância aí a caminhada, né? Obviamente a gente não vai caminhar tudo porque eu já entrei no meio do caminho, né? Mas eu acho que se você andar nesse ritmo que eu estou andando aqui, se não parar para tirar foto, nem nada, né? Acho que demora uns 15 minutos, 20 minutos, assim, no máximo, né? Porque aqui eu acho que já é o meio da ponte. Está sobre construção, cara. Até a ponte do Bururken está em construção, cara. É a primeira vez que eu vejo assim. Para lá é bike e para cá é andando, né? É novo isso aqui. Não estava assim antes, rapaziada. Porra, é tão bonito aqui sem essa parada, cara. Colocaram todo um negócio de construção aqui. Antes você podia andar tudo, ir para lá, tal. Tinha umas paradinhas ali. Eles estão reformando, né? Infelizmente. Vai ter outra, outro... Meio que outro... Outro desse ali do outro lado. Talvez dê para a gente ver a parada melhor. Mas aqui tem um monte de informaçãozinha legal aqui em cima, tal. Enfim. Sem problema, né, rapaziada? Agora dá para ver melhor o centro de Manhattan lá, ó. Dá uma olhada. E aqui embaixo passa carro, né, rapaziada? Aqui na minha direita os carros estão passando para ir para Manhattan e aqui eles estão voltando para ir para o Brooklyn, né? bem bacana aí. Essa é a ponte, cara, que eu menos gosto de passar para... Olha aí, ó. Nossa, ela não está nem ouvindo, mano. Olha isso, rapaziada. Nossa, merece um tapasso, mano. Nossa, mano. A mina foda-se andando ali. Caralho. Você vê, mano, como que é, tá ligado? A mina não estava nem ouvindo, só correndo. Foda-se. Enfim, né, rapaziada? Essa ponte aqui, ela não passa trem, né? Você só consegue atravessar ela andando, de bicicleta ou de carro. Não tem como você pegar um trem. Naquela outra, passa um trem no meio. A gente até passou algumas vezes. Olha, deu polícia aqui, ó. Uma batida, acho. Vamos dar uma olhada, rapaziada? Tomar cuidado aqui que tem os bicicleteiros passando. Mas deu batida, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos ser curiosos. Eita, mas foi uma batida aça, moleque. Eita, porra, ó. Latidão. Saiu até o airbag ali da parada, ó. Deu ambulância, polícia. Tem um policial aqui que parece que ele vai acender um flare. Enfim. Vamos continuar andando. Sentido aí, o fim da ponte. 5 e 15 aqui. 15 minutos, eu tenho que entrar ao vivo no YouTube aí. então vamos rapidinho. Agora dá pra ver bem melhor a estátua da liberdade. Nossa, essa vista aqui tá maravilhosa. Recomendo vocês virem aqui mais quando tiver mais no pôr do sol, assim, tá ligado? Que agora não é muito bem um pôr do sol. Agora tá mais pra... É sempre 15, né? Mas o sol só vai se pôr a 7. Então tá, o sol tá baixando, mas não tá pôr do sol ainda, né, rapaziada? Mas enfim, acho que aquele, aquela parte ali não tá em construção, vai dar pra gente dar uma olhadinha direitinho o que que tem, né? Essa ponte aqui ela tem anos para caramba. Pra quem não sabe, aí é de 1850 e tantos, né? Se eu não me engano, vou até arriscar dizer, é de 1853. o cara que projetou, né, o arquiteto dessa ponte aqui, ele morreu, ele não viu a ponte pronta, vocês acreditam? O cara projetou, teve toda a ideia, mas ele morreu. Mas, não sei o que, Goblin, né, o nome do maluco, Michael Globin, não sei, é como que eu disse assim. É, ele morreu de tétano, né, porque na construção, ele cortou o dedo, ele não quis ir para o hospital, alguma coisa assim, uma história bem bizarra. E não quis ir para o hospital, ah, não precisa ir para o hospital, não, continuou trabalhando, o arquiteto da ponte do Bruco, hein, rapaziada. E aí morreu umas duas semanas depois de tétano. Quem que morre de tétano, tá ligado? Mas isso aí é muitos anos atrás, né? Ali, ali tem ali 1875. Tá escrito lá em cima, né? Então, eu não sei se essa é uma data de inauguração, a data que eu disse talvez é quando iniciou a construção, né? Não sei. Fiquem com essas duas datas aí, 1853 e 1875, né? Poderia dar um Google, que estou com o celular aqui para dar um Google para vocês, não estou mais gravando com o celular, eu sempre fico com a impressão que eu estou gravando com o celular, mas não estou. Então o celular está livre aqui para dar um Google para vocês, né? Espera aí, vamos com calma. Puta, está em construção essa aqui também, pelo jeito. Brooklyn Bridge. Vamos ver aqui, olha. Wikipédia. abriu em 24 de maio de 1883, rapaziada, eu estava errado. Então acho que começou a ser construída em 1875, né? Mas abriu para o público em 1883. Estava errado aí, né? Está escrito aqui que a construção começou em 1869, né? Então, essa data aqui também não é isso, né? Mas bacana, vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Ela tem 486 metros de altura, bacana. Estou louco. É assim, não tem, cara. Tem todo um museuzinho. Essa aqui é a última da ponte, isso aqui já é a descida, né? Tem todo um museu ali, não um museu, obviamente, né? Mas tem toda uma paradinha de memórias que você pode checar, né? Você pode ver direitinho, tal. Tem uns desenhos, assim, meio que umas esculturas, né? Que pena, né? Está em construção. Mais uma coisa de Nova York que está em construção. Infelizmente, né? Mas essa foi a ponte do Brooklyn, aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O videão 360 aí no sol, né? Finalmente está calor em Nova York aí. E é isso, rapaziada. Mostrem para os amigos aí, ó, esse novo jeito de fazer vídeo. Eu não vou fazer todos os vídeos assim, né? Obviamente. Até porque esse vídeo aqui, não esse eu não sei, né? Porque aí eu vou estar falando do futuro e eu não sei do futuro. Mas o último vídeo de 360 que eu postei demorou, acho que, dois dias para o YouTube aprovar. Demorou muito. É, deve ser porque acho que o YouTube tem que analisar todos os cantos, sei lá o que que é. Sei que porque 360 demora mais, né? Mas sem problema, rapaziada. Aqui, ó. Aqui, basicamente, a gente já está tudo Bru... É, tudo Manhattan aqui, né? Isso aqui são condomínios de... Condomínio da galera de baixa renda, né? Tipo CDHU do Brasa, né? Eu acho estranho porque é numa locação bem... Bem interessante de Manhattan, né? E aqui já é tipo distrito financeiro, né? Ali em cima a prefeitura. Wall Street está ali, né? Várias universidades. Olha a velocidade que esse mano passa, mano. Mas é isso. Uma coisa bem típica que a galera faz aqui quando vai tirar foto. Eles sentam nessa parada aqui, ó. Senta aqui, aí o fotógrafo vem e tira a foto com a pessoa sentada aqui com a Manhattan pro fundo. É bem legal. É uma das fotos que eu faço. Eu sou fotógrafo aqui também, né? Quando eu trago a galera pra vir tirar foto e tal, essa é uma das poses, né? Típicas e clássicas. Aí você pode fazer o contrário também. Sentado, apontado pra trás, né? Mas é isso, rapaziada. Eu vou desligando na câmera já que eu vou começar a nossa live agora, né? Nossa live de quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Vou entrar ao vivo aí pra vocês. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão. Essa foi a ponte do Brooklyn. Dá tchau pra ponte do Brooklyn aí, ó. Hoje eu não vou entrar no metrô, não. Certo? Tamo junto. Valeu, rapaziada.